Essa música se chama Valete, e eu compus pra Angela Rojo. Vocês conhecem a Angela Rojo? Aquela louca, maravilhosa, linda mesmo, linda. Quando ela aceitou fazer a música, eu escrevi a letra pra ela. É uma mulher apaixonada por uma carta de um baralho, Valete de Paus. É assim a música, ó. A Angela Rojo me perguntou, não pode mudar pra Dama de Espada? Vem, vou te contar minha paixão por um valete de Paus. Ele vivia aqui na minha mão Até que um dia o vento carregou Revirou, suspendeu, meu amor Carregou, carregou, pra nunca mais voltar Menos mal Menos mal Ficou cheio Do perfume Que quebrou Fica mais A saudade A saudade A saudade Que pudei E cresceu Vá buscar Eu disse Vá buscar Meu coração se deslocou Por um valente de Paus Por um valente de Paus É a carta do baralho Ele se roda Ele se roda Aqui, segundo Deus Os pés descalços Entre as armadilhas E bebe a noite Como quem bebe água Como quem bebe água Levanta um corpo E se quebra em roupas Sem brilhar Sem brilhar Sem perder Dentro deste Outro este Desconcerto De papel Não sei nada Não li nada Só choquei E roubei Sem parar E escorrer Pela tampa De molhar De quebra Dinta D verr A Amém.